Galera, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma arte. Eu ouvi falar que se você embrulha essa caixinhas, né, caixinhas de leite moça, coloca na panela de pressão vira doce de leite e resolvi testar. Por que não, né? Bora tirar a prova dos novos. Então, o que que eu vou fazer? De acordo com o vídeo que eu vi, tá? Eu pego meu alumínio, coloco a caixinha no centro e dou cinco voltinhas. Então, uma, uma, três, quatro, cinco. Feito isso aqui, a gente vai cortar. Então, vou cortar aqui. É, mas não vai dar não, pera lá. Cortar, vai. Isso. Corto, certo? Viro aqui pra baixo, coloco certinho aqui o desenho. E faço a mesma coisa com o outro lado. Vou pegar uma panela de pressão, tá? E já mostro pra vocês. Eu vou colocar água, olha pra vocês verem, até cobrir, tá? Então, coloquei aqui, ó. E vou colocar água até cobrir. Vou tampar essa panela, vou levar no fogo, tá? E a hora que tiver aquele... Começou a pegar a pressão, você conta trinta minutinhos e desliga essa panela. Olha lá, deu tempo, tá? Então, agora o que que eu vou fazer? Vou tirar aqui da panela e vou abrir. E vamos ver se teve mágica ou não. Eita, curiosidade, hein, gente? Primeira vez que eu tô fazendo isso. Tomara que tenha dado certo, hein? Eita, curiosidade, hein, gente? Nossa! Olha aqui, galera. Ficou top, hein? Vamos experimentar esse trem? Vou pegar aqui uma casinha Ficou bem tremoso Gente, esse negócio ficou divino Muito bom Dá pra fazer, hein? Faça em casa Se você gostou da receita, curte Compartilha, se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo, galerinha Tchau, tchau Olha lá, pessoal, ficou super cremoso Já coloquei aqui na minha instantânea Se você quiser que ele fique mais grosso Você deixa mais tempo, tá? Eu deixei meia hora cozinhando Depois que pegou a pressão E no fogo baixo Mas você pode deixar mais tempo Ele vai ficar mais duro, tá? Jóia? Mas ficou uma delícia, gente Vale super a pena Muito gostoso, muito prático Muito rápido de se fazer Tá, jóia? Tchau, tchau Tchau, tchau